A gente tem que trazer essas normas nos Estados Unidos, fazendo o meu trabalho aqui. A gente não tem nenhuma norma, uma recomendadora com uma tradução válida, tem que ir ao mercado que eu não tenho. E o vídeo não é consciente que está ainda para liberar o seu afuado. O prato, o prato, o prato, o prato é de ser feito muitos anos. Eu já tenho internet no prato. A minha empresa não tem entrada no processo de proteção financeira. Então, eu vou no risco de não passar. Tenha esse risco eminente. Eu acho que você desculpe, porque eu continuo muito em todos os caras. Caralho, a minha empresa não tem nada aqui, porque a gente anda no potencial. O potencial que eu for não. Qual a diferença é? A gente tem que ter que ir, se der, para a magia.